E olá filhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje a gente vai fazer mais um vídeo inédito aqui no canal, uma leitura de áudio artigo totalmente naquela estileira de canal de opinião, ou seja, gameplayzinho de fundo e a minha voz, meramente sem espectralizer, sem vtuber e sem minha facecam, porque eu estou de pijama, então acomode-se aí, pegue sua pipoca ou prepare-se para dormir, se você estiver indo dormir, como eu daqui a pouco estarei, e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com as livrarias, e esse áudio artigo aqui, ele é interessante, porque eu vou falar de um ponto de vista que talvez vocês não estejam, sei lá, esperando de acordo com o tipo de conteúdo que eu trago aqui nesse canal, certo? Então, como vocês podem ver aqui na imagem, essa imagem aqui, eu ia postar o Instagram, escrito no, no, na descrição, sessão midwitch da livraria, é, sessão midwitch da livraria, esse era o comentário sarcástico com o qual eu ia ganhar likes e zoeiras nos inscritos do YouTube e um post da comunidade, até porque, né, tá sendo mais comum eu fazer posts da comunidade do que posts no Instagram, né? Depois, é, eu pensei que seria melhor fazer um post no Instagram com o texto na legenda, daí lembrei que fazer um carrossel no Photoshop atrairia mais engajamento pro Instagram, né? Porque é assim que o social media tá fazendo, né? Mas não me levem a mal, rapaziada, eu sou intelectual e não um marqueteiro digital com todo respeito à categoria. Também não estou me auto-intitulando como inteligente, apenas constatando a minha vocação. Não sou sábio nenhum, mas antes um tolo educado, né? Fazendo uma referência a um dos álbuns mais infames da Iron Maiden. Antes de começar com um papo sobre a decadência das livrarias e seu enfoque na produção comercial e de baixa qualidade, blá, 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 eu vou ser honesto, né? Eu sou um defensor intransigente da liberdade dos mercados desde que comecei a estudar a economia seriamente, e eu não sou cínico a ponto de dizer que, se quiserem sobreviver, as livrarias devem atender as necessidades das massas, né? E é padrão de consumo das massas. Assim como as lojas físicas possuem maiores custos imobiliários do que as lojas virtuais, né? Isso explica por que essas lojas físicas precisam cobrar mais pra obter lucro do que, obviamente, do que o e-commerce, apesar do e-commerce ter custos operacionais, certo? Especialmente porque eles enfrentam uma demanda menor também, devido ao efeito de substituição para os seus concorrentes virtuais, mas uma vitrine física tem a vantagem de encher bem mais os olhos e ativar o nosso imediatismo de receber o produto na hora, certo? Especialmente com pessoas que estão com os filhos do lado, né? Dito isso, o assunto em questão são as livrarias, e eu frequento as livrarias muito antes do meu atendimento tardio ao meu chamado vocacional, né? Como muitos aqui desse canal sabem, e esse vídeo aqui não é diferente pra demonstrar isso, os videogames são o maior hobby desde sempre, e assim como muitos jogadores, eu sempre fui fascinado por livrarias, pois, né, elas sempre dispuseram de jogos eletrônicos, HQs da Marvel e da DC Comics. Então, assim, eu lembro nitidamente de matar aulas do curso de Ciência da Computação pra ficar jogando Play 3 na Saraiva do Shopping Patigenópolis, Shopping de Rico, né? Com o meu amigo mais próximo da faculdade, folheando HQs do selo vértico da DC como Preacher, que era um que eu sempre queria colecionar, e alguns mangás, me acomodando naquelas poltronas de leitora da Saraiva do meu bairro, no caso, né, no bairro na Aregenópolis, mas no caso o que mais ia era lá, e fuçando na seção de eletrônicos que tinham desde acessórios diversos até telefones novos. Bom, hoje em dia, após a falência e quase completo sumiço da Saraiva, do mercado, temos livrarias com nomes genéricos como leitura, e não me leve a mal, eu não faço ideia se essa livraria é ou não uma continuação da Saraiva, se ela tem qualquer relação com a Saraiva, ela simplesmente surgiu do nada, eu não sei nada da história dessa livraria, então eu não estou falando, não estou dando a entender nada aqui, tá certo? Então, eu não estou dando a entender que ela veio da Saraiva ou coisa do tipo, ou não é meio segundo de pesquisa no Google, você já deve saber qual a origem dessa livraria, e realmente não é o foco e o cerne do texto, certo? Então, cuja falta de personalidade desse nome remete a lojas fictícias de jogos eletrônicos de RPG, é, sim, é muito nome de loja de RPG, muito nome de loja genérica de RPG, parece que eu estou jogando Mega Man Legends. Enfim, essas lojas obviamente não possuem mais um console de videogame disponível para os clientes, nem a Saraiva nos seus últimos momentos tinha, mas o interessante mesmo é que, ironicamente, leitura é a última coisa que um cliente dessa livraria vai ter dentro da loja, ou paz de espírito. Em contraposição a isso, uma livraria do meu bairro, cujo nome eu não vou citar, tá bom, eu vou citar o nome dessa livraria, porque essa livraria, ela vale a pena ser citada, que é uma livraria muito bacana, só que agora me fugiu completamente, não, Selecta Livros, Selecta Livros, eu não sei se é uma rede, eu não sei se é uma rede, mas vocês vão descobrir em breve. A livraria Selecta Livros, que agora vocês já devem até saber onde é, possui algumas poltronas para leitura e realiza diversos eventos de editoras nos finais de semana, além de ser um lugar super aconchegante e gostoso para leitura, especialmente em gestos churrosos. Embora os preços naturalmente reflitam os custos de se possuir uma estrutura de loja física, essa modesta livraria demonstra uma beleza e pai de espírito em comum no mercado editorial contemporâneo. Mas voltemos à minha reclamação, visto que é isso que todo mundo gosta de fazer no fim das contas, não é mesmo? As livrarias do shopping center atualmente, você vê que shopping center também não é um ambiente muito propício para a leitura ou paz de espírito, elas possuem a mesma paz de espírito que o ambiente que elas estão inseridas. Nenhuma. O ambiente é tão apressado e direto ao ponto da compra é que os poucos títulos que não eram de autoajuda barata, livros de intelecto mediano e militância, ou de filosofia política rasa, além de educação financeira básica, eram, na verdade, HQs e mangás. Ou seja, a única coisa que me chamou a atenção, incluindo o rei do terror do japonês, Junji Ito. Mano, é muito legal a variedade de novos lançamentos de Junji Ito em coletâneas de pequenos contos, cara. Que tem lançado belas coletâneas de histórias novas e mais curtas com a edição da Fodastic Editora Darkseid. Um abraço, Editora Darkseid, patrocina nós. E, em geral, a sessão da Darkseid, obviamente. Mas isso não significa que você pode sacar um Kindle ou sentar em alguma protona para avaliar os livros que pretende comprar. Na verdade, não existe lugar nenhum no interior da livraria para desfrutar de uma leitura propriamente dita. White people problems, né, guys? Que mesquinharia, não é mesmo? Então, parecendo um esquerdista fresco, que é uma redundância. Enfim, eu posso ser um mala, mas a famosa experiência do usuário substituída por um ambiente que, apesar de possuir um tamanho considerável, embora muito menor do que a antiga Saraiva, parece claustrofóbico, primeiro pela organização um pouco, né? Mal feita. Eu não diria mal feita, mas que tenta comprimir muita coisa em pouco espaço. Pelo excesso de categorias repetidas, sobrando pouco espaço para os itens da papelaria, além de faltar um espaço para leitor no interior da loja, tudo isso gera esse ambiente que dá uma sensação de claustrofobia. Que parece que é simplesmente para você comprar as coisas de papelaria e ir embora. Enquanto isso, os negócios mais modestos parecem fornecer uma experiência muito melhor para seus usuários. Quem diria? Assim como hamburguerias artesanais, apesar de terem muitas no mercado e ele está levemente saturado disso, são infinitamente superiores que lojas de fast food, né? Quem diria? Assim como todo um pequeno comércio tende a te fornecer uma experiência muito melhor do que, embora mais cara, do que coisas que são fabricadas para as massas e para o consumo rápido, né? Sem fugir uma vírgula do seu propósito de livraria. Isso é, sem eletrônicos e com um espaço de papelaria muito modesto e bem integrado à livraria como um todo. Aí eu já estou falando da selecta, né? Da seleta. Com o armazém bem localizado e escondido para buscar algum item que pode não estar à mostra. Agora vamos aos livros. Bem, é natural que as livrarias de shopping tendam a ser mais comerciais, mas encontrei dificuldades em determinar a segunda parte do meme, a dos livros bons. Porque os livros de coach, a militância e os livros midwitch, de intelecto mediano, que no fim são a mesma coisa, ilimitados clássicos repetidos na maioria das livrarias, me despertaram um desinteresse impressionante. Como eu sou meio xereta, acabei ouvindo uma conversa de uma família, olha só, eu relatei até isso no texto, em que uma moça falava de um livro de educação financeira e o pai dela, provavelmente ao avô do seu filho, falava que o dinheiro não tinha jeito. E aí vocês estão pensando o que aconteceu, né? Vocês já estão conjecturando na cabecinha de vocês o que o ecu no chato, o que ele iria fazer, alguma palestria ou teria pensamentos sarcásticos no mínimo. Não é? Errado. Eu simplesmente pensei em como a vivência de uma pessoa influencia em sua forma de ver o mundo, Mário Ferreira dos Santos, e que mesmo discordando de uma opinião, é interessante buscarmos entender a experiência de vida dos mais velhos e compararmos com a nossa e com a cultura da atualidade. Como Deus ouviu minhas preces, me sentei à frente da livraria para começar a escrever esse texto, porque eu sou simplesmente um cara que, quando eu começo a ter uma ideia e matutar as coisas, eu tenho que escrever. O simpático senhor começou a conversar comigo, e eu, em primeiro lugar, porque eu tenho educação, em segundo lugar, como eu tenho curiosidade de ouvir histórias e compartilhar as minhas, apesar de ser um péssimo contador de histórias, eu aproveitei o pouco tempo que tinha até em reencontrar a minha família em nosso ponto de encontro e tive uma conversa muito boa que foi infinitamente mais interessante do que aquele ambiente claustrofóbico da livraria. E detalhe, eu também usei isso de reclamação na nossa conversa. E ele concordou comigo, é claro. Eu sou Bezit. Eu gosto de pessoas, de ouvir histórias de pessoas, e ainda que eu seja um péssimo contador de histórias devido à minha memória de um velho de 120 anos com Alzheimer, eu gosto de compartilhar as minhas. Apesar de ser um demente, e não lembrar de nada. A moral da história, de tudo isso que eu falei, é que as melhores coisas da vida estão na simplicidade e na humildade. O excesso de detalhes e a poluição visual, o excesso de estímulos é um veneno para a atenção e confunde na sua mente, como no último post da comunidade que eu fiz antes da publicação desse vídeo. E a cidade grande é um ambiente de constante atualização de sempre, tudo é mudança o tempo todo, e aquele bombardeio de dopamina e de ansiedade na sua cabeça. Daquilo que sempre muda e se corrompe, de modo que a nossa nostalgia é fruto nada menos que a impossibilidade de recuperar o passado e suas boas experiências. A minha experiência, eu comecei a ressignificar um pouco a minha experiência com a nostalgia, porque eu percebo que o meu fascínio pelo passado também é equivalente ao fascínio que eu tenho de conjecturar o futuro, seja ele distópico ou não, e conectar tudo isso ao presente. E eu não quero voltar realmente ao passado, eu não quero voltar a ser criança, eu não sinto saudade nenhuma de voltar a ser criança, mas eu gosto dessa ideia de reconectar o meu passado através de experiências que eu tive em termos de jogos, em termos de histórias, em termos de várias coisas, até mesmo de passados que eu não vivi, não apenas história. O interesse que eu tenho desenvolvido mais por história recentemente é que vem muito dessa criação, dessa conexão, do que propriamente querer ficar revivendo um passado de certa forma romantizado. Então, eu não quero realmente recuperar o passado, mas eu quero reconectar o passado com o presente. Isso aqui dá pra fazer entender o que eu quero dizer, né? Igual o Goku encontrando ele quando era criança, quando ele volta pro passado com o Trunks do futuro, é mais ou menos isso, é uma experiência divertida. Então, assim, não há felicidade plena naquilo que é imanente, e se não buscarmos a simplicidade e o eterno, viveremos correndo atrás de sombras, que no fim das contas não são nada. Então, a gente não pode buscar a felicidade em alguma coisa passageira, em alguma coisa imanente, em alguma coisa material, mas justamente nas coisas que são eternas, quer você acredite na eternidade ou não, são justamente essas coisas que vão fazer você acordar dia após dia, e não uma coisa que simplesmente pode se esfarelar na frente dos seus olhos. Certo? E correr atrás de sombras, né? É obviamente uma referência ao já manjado mito da caverna do Platão, que esconde uma simbologia da filosofia platônica muito mais profunda do que geralmente é passado. Eu recomendo o canal do Aldrin História da Filosofia para vocês entenderem de maneira mais completa você daí. Bom, no fim das contas, falei bonito pra caralho, né? Até eu me surpreendo com as minhas mitadas e piscadas. Então, se você curtiu, compartilha com seus amigos, sinta-se livre para discordar e estar errado, afinal, né? Você pode discordar de mim, ninguém tem obrigado a estar certo. Brincadeira. E deixa aquele aplauso no caso do Medium, e aqui um like, né? No caso do vídeo. E não esquece de salvar nos seus itens para ler mais vezes, no caso do vídeo, para assistir mais tarde. O link do texto que está na descrição do vídeo, e o jogo em gameplay aí, que eu coloquei, é Azure Striker Gunvolt 1 e 2, fase de introdução de ambos esses jogos, e estou para pegar o 3 também. Quem sabe a gente não joga ele na Mega Maratona. Eu não vou prometer mundos e fundos, que eu voltei com o Micro Doom, e também estou para fazer aí mais vídeos de Mega Manch 5 no Bond do Papaco. Também vai ter uma surpresinha, no Mega Manch 5 Bond do Papaco, só preciso zangar em algumas informações. Mas é isso. Forte abraço, fiquem todos com Deus, quem não acredita em Deus, fique com a força do Luke Skywalker, estarei orando pela sua conversão. Forte abraço, e fui. Adeus, filhos. eu vou passar o meu Deus. eu vou passar o meu Deus. E aí,